Olá, meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e além de interiores, arquitetos também fazem obra e eu tenho uma grande experiência em execução de obra, entregar a obra pronta para o cliente. E quem procura para fazer obras, principalmente obra residencial, basicamente tem duas perguntas iniciais. A primeira pergunta é, quanto custa a obra? Quanto o cliente vai precisar gastar para ter a sua casa pronta? Eu até fiz um vídeo sobre essa ideia inicial de custos há um tempo atrás, eu vou deixar o link ali para tu dar uma olhadinha. Mas o assunto desse vídeo de hoje é sobre a segunda pergunta mais feita pelos clientes, que é Dá para financiar essa obra? Dá sim! E para isso eu vou mostrar para vocês, eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês o que dá para descobrir no site da Caixa, dá para descobrir quanto vai ser a parcela, quanto o banco vai financiar, dá para descobrir várias coisas ali. Vamos olhar comigo? Vamos entrar no site da Caixa Caixa.gov.br Eu estou entrando no site da Caixa, porque a Caixa é o banco mais lembrado quando se fala em financiamento hábitos, existem diversos outros bancos que também fazem, que é sempre legal de conversar, principalmente se tu já tem uma conta bancária, quem tem uma conta corrente, conversar com o gerente para ver o que o banco com que tu já trabalha tem para oferecer em termos de financiamento. Entrando aqui no site da Caixa, vamos direto na caixinha de busca e vamos procurar por habitação. Aí já aparece aqui, ó, produtos para você e financiamento habitacional. Aí aparece uma família bem contente. Olha o sorriso dessa menina, que amor! Alguém obrigou ela a sorrir, não é possível! Alguém obrigou ela a sorrir, não é possível! Mas eles estão... Alguém obrigou ela a sorrir, não é possível! Já aparece um botãozinho aqui, simulha aqui. Aí vai aparecer uma série de dados que a gente tem que preencher. Começa perguntando se o financiamento é para pessoa física ou jurídica. Que é na minha opção, claro que quando tu for fazer a tua, tu vai escolhendo as opções que são melhores para ti. Que tipo de financiamento? Residencial ou comercial? Vou colocar residencial. Qual categoria? Então, tem diversas categorias. Aquisição de imóvel novo, é aquele zero quilômetro, né? Que nunca foi usado. Imóvel usado, aquisição de terreno, daí é só para comprar o terreno. Construção. Construção, eles... Essa opção é para quem quer comprar o terreno e fazer a obra, ou para quem já tem o terreno quitado. Importante dizer isso. O terreno tem que estar quitado, e o documento do terreno, o registro, a matrícula do terreno tem que estar registrada no nome da pessoa que vai fazer o pedido de financiamento. Se não for assim, não adianta nem começar o processo, porque a caixa não vai financiar. Imóveis caixa ou reforma e ampliação? Para quem tem uma casa e precisa reformar ou ampliar, fazer uma construção extra, uma ampliação que a gente chama. Então, vou escolher aqui a opção construção. Vou fingir que eu tenho um terreno e eu quero fazer uma casa nesse terreno. Terreno vazio, vou fazer uma casa. Eu vou pedir um valor aqui de 200 mil. Eu acho que 300 vai ficar um pouco demais. 200 mil. Cidade Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vou escolher se eu tenho, vou clicar aqui. Se eu tiver um imóvel em Porto Alegre, aí eu deixo clicado essa opção. Nesse caso, eu vou deixar vazia o caixinho. Nesta etapa aqui, eu vou preencher os meus dados. Os meus dados, não. Os dados da pessoa que está pedindo o financiamento, que é o dono efetivamente do terreno. Então, tem que colocar aqui, obrigatoriamente, o CPF, o telefone, a renda bruta familiar. Então, é aquela renda que aparece no contra-cheque ou na declaração de imposto de renda. A data de nascimento da pessoa que vai tirar o financiamento. E tem as opções aqui, SMS, eu nunca marco isso. Se tem 3 anos sob o regime de FGTS, isso para quem tem carteta assinada. Se já foi beneficiado com financiamento, mais de um comprador ou dependente. E aí, se tem 2 pessoas, 3, 4, 5 na família que trabalham, que tem renda, dá para incluir aqui. E aí, nesse valor, vai somar a renda de todas as pessoas. Ok? No caso, se for uma pessoa só, é desclicada. Essa caixinha é vazia. Aí, vai para a próxima etapa, que são as opções. Que são duas, basicamente. Se eu não tenho terreno, quero comprar o terreno e construir. Ou se eu já tenho o terreno registrado no meu nome e quero construir. Então, vou financiar, nesta opção, vou financiar somente a obra. Eu vou colocar aqui que eu já tenho o terreno. E aí, ele já me dá um resultado. Então, está aqui o valor que eu pedi, que foi de 200 mil para fazer a minha obra. Prazo de pagamento é 360 meses. O banco financia até 80%. E tem um subsídio aqui, ó. Eu estou entrando com aquele valor que eu declarei, que foi de 4 mil que eu coloquei ali. Eu estou colocando, eu estou ganhando um subsídio do programa Minha Casa Minha Vida de 1.400 reais. Então, o valor de entrada é 64 mil. E o valor que o banco realmente vai financiar é 133,800. O melhor sistema, é melhor não alterar isso daqui. O melhor sistema, o que tu paga menos juros no final das contas, é o sistema de amortização. em que tu começa pagando uma prestação alta e ela vai diminuindo. Por exemplo, aqui, ó. Primeira prestação, 1.200 e a última prestação, 373. É o que tu paga menos juros no final das contas. Aqui tá a informação de juros efetivos, 7,23 ao ano, mais até R. Então, o valor que mais interessa, nesse caso aqui, pra eu tomar a decisão, pra eu começar o projeto, é 133,844,96. Ok? Fácil, né? Bem fácil. Então, conseguimos descobrir um valor. Tu colocando ali os teus dados, a gente já tem uma informação de qual é o valor do imóvel que a caixa vai financiar pra ti e qual é o valor real de financiamento, que é os 80%, que vai dar aquele equivalente que deu ali naquela minha simulação de 133 mil. Mas, tem coisas que o banco não te diz de cara e eu vou contar agora, mas pra isso eu preciso desenhar. Mas, e afinal de contas, o que é que o banco, o gerente do banco, não conta para os clientes que estão tirando um financiamento? O que ele não conta é que... Eu vou começar do princípio. Primeiro, primeiro de tudo, A caixa, ou o banco que está financiando, ela libera os recursos para o cliente. Ui! Para o cliente. Ela deposita o valor referente ao financiamento, ao que ela está financiando, ela deposita na conta do cliente. Não é para a construtora. Ela vai depositar na conta de quem assinou o contrato com ela. Certo? Segunda coisa que a caixa não conta, mas que muita gente sabe, é que os recursos, eles são liberados por etapas. Certo? Como são definidas estas etapas aqui? Essas etapas, elas são definidas através do projeto, dos projetos, que são o arquitetônico, o estrutural, o elétrico e o hidrossanitário. Esses projetos, eles são aprovados lá na prefeitura, e eles são parte integrante dos documentos, da lista de documentos, que o cliente tem que apresentar para a SEF, antes mesmo de fechar o contrato de financiamento. Esses projetos, eles vão gerar um cronograma, que é um cronograma físico-financeiro. Então, físico, por que físico? Porque esse cronograma, ele vai dizer em qual etapa, quando vai acontecer, qual trabalho. Por exemplo, a fundação vai ser feita na etapa 1. As alvenarias vão ser feitas metade na etapa 2 e metade na etapa 3. Então, o que é definido no cronograma é o físico-financeiro. Então, na etapa 1 vai acontecer a fundação, e por que financeiro? Porque essa fundação vai custar um valor X. Então, assim a gente vai definindo qual etapa, na etapa 1, o que vai acontecer, quais os serviços vão ser executados, e quanto esses serviços vão custar. Então, o cronograma é o físico-financeiro. Certo. A nossa obra, ela vai custar 200 milhas. 200 mil reais. Conforme a simulação que a gente fez ali. Esses 200 mil, a gente viu que 20%, ou seja, 40 mil reais, o cliente tem que ter em mãos, ele tem que pagar à vista. Os outros 80% são financiados. Financiamento. Só que o projeto, ele vai considerar 200 mil, não os 80%. Vai custar o valor total. Porque o contrato com a caixa está especificando isso. O contrato com a caixa vai dizer, olha, o cliente tem que fazer uma obra de 200 mil, sendo que 20 mil, ele vai pagar à vista, 20% ele vai pagar à vista, e 80% o banco vai financiar. Então, quando a gente faz o cronograma, a gente vai definir lá. Vamos dizer que essa obra aqui seja para cinco etapas. Chute. Só para fazer uma coisa redonda. Então, a etapa 1 vai ficar especificado lá no cronograma, que a etapa 1 engloba os projetos. Sim, os projetos entram no cronograma desse financiamento do total. Projetos, limpeza do terreno, terraplenagem. E aí, esse cronograma, eu vou fazer redondo aqui, só a título de ficar um pouco mais fácil para a gente poder entender. Então, eu vou dizer que esse cronograma aqui, a etapa 1 vai dar 20%. Então, a caixa está sabendo que essa etapa 1, o cliente, ele vai executar com verba própria. Eu estou falando o cliente, porque para a caixa, a construtora não existe, ela não existe financeiramente, tá? Ela existe porque tem a responsabilidade técnica. Então, essa etapa aqui, ela vai ser executada com o dinheiro do cliente. A etapa 2, que seria a etapa onde começa o financiamento. A etapa 2. Então, lá no cronograma, está dizendo assim, de novo, estou chutando, tá? Fundação, infraestrutura. E 30% das alvenarias. E que essa etapa aqui, eu calculando os custos dessas etapas, vai dar em torno de 20%. Mais 40 mil. É nessa etapa 2 aqui, que começa a aparecer o que é que o banco não informa para o cliente. O que é que acontece aqui? Esses serviços da etapa 2, eles precisam ser executados antes que o banco faça o depósito do valor para o cliente. Então, o que é que acontece? O cliente, ele tem que ter a verba para executar esses serviços. Depois desses serviços executados, o engenheiro designado pela caixa, vai até o local, vai verificar se isso aqui está realmente pronto. E aí, é que o banco vai liberar essa verba para o cliente. E aí, pronto, aí já está um pouco mais aliviada a situação. Quando a gente for para a etapa 3, E aí, por exemplo, vamos fazer 70% das alvenarias e a estrutura. Que vai dar, usou mais 20%. Claro que não vai ser tão redondo assim, né? Mas nessa etapa aqui, o que o cliente recebeu da caixa, ele vai poder investir para a construção da etapa 3. Então, já está um pouquinho mais folgado. E assim ele vai fazendo. Vai construir a etapa 3 com o dinheiro que recebeu da caixa, vai fazer a etapa 4. E com a etapa 4, ele vai construir a quinta, a quinta etapa, que é a última. O que que acontece? O resumo disso daqui, na verdade, é... O cliente tem que estar prevenido, além dos 20% que está fora do financiamento, Ele tem que estar prevenido para esta segunda etapa também. Porque essa segunda etapa tem que ser executada antes de receber qualquer dinheiro do agente financeiro. Certo? Outra coisa importante que muita gente não sabe, é que na última etapa, que no nosso exemplo aqui, seria a quinta etapa, eu sempre procuro colocar o mínimo de serviços de obra realmente. Então, vamos dizer aqui que nessa etapa vai entrar a funilaria. Vai entrar... Passeio público. E vai entrar a documentação. Opa! Essa etapa aqui, ó, de documentação, ela é muito, 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 muito importante de se prestar atenção. Por quê? Essa etapa aqui, a caixa vai liberar essa verba da última etapa, que seria o restante dos 20%, que dá para colocar um pouquinho menos, dá para fazer um ajuste para usar um pouquinho, um percentual menor. Nessa etapa, vai entrar a documentação, tipo, abitse... ará... Os valores de trabalho. FAWEB. Ah, INSS... O que mais? Que mais? Registro... Registro... Registro da Obra... no cartório, né, no cartório de registro de imóveis, são documentos que são caros, são demorados, cada um, eu tenho uma ordem aqui, primeiro o abitse, depois com o abitse a gente vai para o INSS, paga o INSS, depois com a CND do INSS é que a gente consegue o registro. Então aqui ó, para ser muito, 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 muito otimista, muito otimista mesmo 60 dias. Só depois de obter o registro no cartório de imóveis, é que o banco vai pagar, é que o banco vai liberar esse valor do financiamento que seria da última etapa. Então é o dinheiro que o cliente não pode estar com pressa, digamos assim, não pode estar em desespero para receber, porque é uma etapa, a última etapa ela é bastante demorada, que não é a etapa de obra realmente, a etapa basicamente de documentação, ok? Se tu gostou deixa aí o joinha, top, o top, saiu até torto, mas é porque já tá tarde e eu espero que tenha ajudado e é isso aí, um abração, tchau, tchau. É isso aí, eu espero que tu tenha entendido bem, se não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários, mas não esquece de deixar um joinha e te inscrever no canal se tu é novo por aqui, ok? Tchau, tchau!